Alguém me mandou uma matéria e eu não faço ideia do motivo. Vocês sabem disso aqui? O que significam os novos emojis? Lista traz as principais explicações. A atualização trouxe diversos emojis inéditos para serem usados nas plataformas digitais. Vejam o que alguns representam e sabem em qual contexto utilizá-los. Por que me mandaram isso? Tem alguma parada, algum negócio? Ah! É porque tem um homem grávido? O que é isso? Emoji de homem grávido. Tá. A representação de homem grávido nos emojis é mais um passo na inclusão de pessoas trans na lista da Onicode. E foi muito aplaudida pela comunidade LGBT. A inclusão do ícone reforça que eles também podem gerar uma criança. Porque é uma puta preocupação dos trans mesmo. O tanto de vezes que um homem trans estava num processo de transição em que ele ainda podia ficar grávido e aí ele engravidou e precisava de um emoji para representar isso. Isso aqui é tão contraditório em tantos níveis. Vocês estão ligados que um dos argumentos feministas, por exemplo, é tipo, não, o homem não tem que decidir, não tem que dar opinião nenhuma sobre aborto, por exemplo. Porque o homem não é engravida, né? O homem não tem que opinar sobre aborto. Quem é engravida é a mulher, quem tem o filho é a mulher. O homem não tem que opinar. Não, mas peraí. Então, como assim? E isso aqui? Hã? Então agora o homem pode opinar. O homem também é engravida. O homem também tem útero. Então agora acabou, pô. Acabou o lugar de fala. Exato, mano. Se uma feminista te disser isso, você fala assim, exatamente como o OrganicLed falou ali. Claro que eu posso. Olha só esse emoji. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Não quero nem saber como o emoji do homem G.R.A.V.I.D.O. amamenta. É, então, né? É pra isso que esse emoji serve. Aqui não explicou, mas esse emoji serve pra refutar feminista. Tiveram um assunto sobre aborto e a feminista falou Homem não tem que opinar, homem não é engravida. Você pega, manda o emoji e pronto. Acabou. Turned out for watch. Mete os seus oclinhos escuros e já era. É assim que usa esse emoji. A única serventia dele é essa. É só pra isso que ele serve. Pra isso que ele foi criado. Além disso, segundo o Emojipedia, o lançamento também pode ser usado em outros contextos. Em tom de brincadeira. Como pra representar a sensação de estar cheio depois de comer demais. Ah, também pode usar pra buxim cheinho. Você tá comparando um homem transgrávido com uma pessoa que tá com buxim cheinho? É isso mesmo? Isso parece tão errado. Parece muito errado. Barriguinha de chope, vocês acham também? Ok. Acho que é isso, né? Tome de brincadeira. Tchau, tchau.